Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Saudar todas e todos, saudades assessoras e assessores, saudar deputado Jari, deputado Dionísio, deputado Samuel, deputada Marta Rocha, deputado Eliomar Coelho, deputado Luiz Paulo, Carlos Macedo, Tia Ju, Dani, Eliomar, imperador de Madureira. Vamos à pauta. Sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2022, em regime de urgência e discussão, única projeto de lei 6104 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, dispõe sobre a criação do programa de guarda subsidiada destinada à família extensa ou ampliada de crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal com ausência dos responsáveis, ou inseridos em conjunções sócio-familiares impeditivas da manutenção da convivência. dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça e assunto da criança, do adolescente e do idoso, de defesa dos direitos humanos e orçamento, para emitir e parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sérgio Loubacchi, aristotelicamente. A presidência já anuncia que temos 20 emendas. Senhor presidente, projeto de lei 6104 de 22, da deputada Tia Ju Cor-de-Rosa, que... Desculpe, Cor-de-Rosa é a edumentária dela, que dispõe sobre a criação do programa de guarda subsidiada destinada à família extensa ou ampliada de crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal com ausência de responsáveis ou inseridos em conjunções sócio-familiares impeditivas de manutenção, da manutenção da convivência. A assessoria da CPJ nos remete a dois projetos de lei. Um do deputado Márcio Gualberto, 5.330 de 22, que dispõe sobre o programa Família Acolhedora no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E o outro, o 5.478 de 22, de autoria da deputada Elana Passos, que dispõe sobre a permissão de as famílias cadastradas na filha para adoção de criança ou adolescente atuarem como famílias acolhedoras. Então, senhores presidentes, eu acho que tem pertinência o PL 5.330 de 22, do Márcio Gualberto, com o PL 5.478 de 22, da deputada Elana Passos. Me parece que os dois, quando vierem à pauta, poderão ser anexados. Mas o projeto da deputada Tia Ju, ele cria um programa também, mas é um programa de guarda subsidiada, que no mérito é diferente do conceito de família acolhedora. Assim, pois, senhor presidente, o meu parecer é pela CCJ, é pela constitucionalidade, com 12 emendas. Obrigada. Eu tinha uma 10 emendas. Deputado Luiz. Pela comissão de assuntos da criança e adolescente do idoso, a presidência é a desígnia da deputada Renata Souza. Acompanho o parecer da CCJ. Pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania, a deputada Dani Monteiro. O projeto de lei 6104, da deputada Tia Ju, fala sobre um elemento de muita sensibilidade, que é a criação das nossas crianças, especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade, que, por algum motivo, aqueles responsáveis legais não tenham mais a guarda dessas crianças. Então, o projeto é bastante relevante, atende às premissas das garantias dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, e trazendo aqui uma filosofia de sociedades que foram consideradas sábias e grandiosas, é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, acho que não é o escopo desse projeto, obviamente, sobre crianças em vulnerabilidade, mas a necessidade que as nossas crianças sejam um cuidado coletivo, que se amplie para além de responsáveis, pais e mães, é necessário. O projeto, de alguma forma, também aponta para isso. Então, no mérito, o parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável. pela Comissão de Orçamento, o deputado Eliomar Coelho. Presidente, eu quero iniciar louvando, inclusive, a iniciativa da deputada Tia Ju, porque é lamentável a situação realmente de crianças que não têm, não é o tratamento, não têm nem o olhar humano em cima delas no caso de realmente serem, ser necessário que isso aconteça. De maneira que, realmente, o parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, o deputado Tia Ju. Senhor presidente, vou discutir daqui de baixo mesmo, muito brevemente, e aqui eu quero agradecer os pareceres emitidos, o parecer do deputado Luiz Paulo, que compreendeu muito bem e entendeu a diferença das políticas, a guarda subsidiada. Ela possibilita a família extensa da criança a continuar cuidando daquela criança, mantendo os vínculos familiares da sua família consanguínea, diferente da família acolhedora. A família acolhedora vem naquele cunho, são as famílias que se cadastram e são acompanhadas através dos CRAs e se habilitam para cuidar de crianças, ao invés de elas irem para os abrigos, ser institucionalizadas, essas crianças vão para o seio de uma família acolhedora até que o processo, o trâmite do processo que culminou no afastamento dessa criança, da sua família de origem, seja finalizado. No caso desse projeto, o 6104 de 22, que é de minha autoria, é diferente. A guarda subsidiada, ela estende os cuidados dessa criança e o acompanhamento à família de origem, podendo ser irmãos, tios, tias, primos, dentro do seu escopo familiar. É importantíssimo a gente ter um programa nesse sentido que possa garantir que os vínculos dessa criança, os vínculos afetivos não sejam rompidos, porque, muitas das vezes, essa família quer cuidar dessa criança, mas falta um pouco de subsídio financeiro para que ela possa estar cuidando, porque é mais um filho, é mais uma criança que chega ao seio daquela família extensa. Mas algo que o direito da infância, da adolescência, o próprio Estatuto da Criança e o próprio Judiciário prezam muito, Dani, é garantir o melhor interesse da criança e manter os vínculos afetivos. Já é comprovado cientificamente que a falta da afetividade, o rompimento das afetividades na fase da infância prejudiquem muito o desenvolvimento intelectual, emocional de um ser humano. Então, a gente precisa garantir o fortalecimento desses vínculos, a manutenção desses vínculos, e é nesse sentido, nessa direção, que esse projeto, que esse programa trata. Então, aqui, agradecer aos pareceres emitidos e agradecer aos nossos pares por aprovar esse projeto em regime de urgência, porque, de verdade, a infância requer urgência. A infância passa muito rápido, mas é a principal fase do ser humano. É a fase da formação do caráter, é a fase onde o ser humano precisa guardar, no subconsciente, muitas boas referências, e o vínculo efetivo faz parte dessas boas referências. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Tia Ju, parabéns. Então, nós tínhamos 20 emendas ao projeto. Como o deputado Luiz Paulo incorporou 12, restaram 8 emendas. Então, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, é da ação do vencido a ser emendada. Projeto de lei 627-A, de 19, de autoria do deputado Carlos Macedo, que determina que seja fixado em todas as farmácias de manipulação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a resolução 1.407, de 1º de junho de 2018, que proíbe a fabricação, distribuição, comercialização e uso de produtos MMS e das outras providências. Em discussão. Não, presidente, muito rapidamente, queria só anunciar a presença da União Maricaense de Estudantes e do estudante Matheus Souza são desdobramentos do trabalho do Parlamento Juvenil aqui da casa sobre também jurisdição de vossa excelência. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa casa. Que a juventude possa ocupar mais e mais esse espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 6200-A de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que torna obrigatória a participação dos estudantes no processo de elaboração do regimento interno das escolas da rede estadual de ensino e de outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, o projeto de Lei 739-19, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a Lei 5.808, de 25 de agosto de 2010, pareceres da Comissão de Constituição pela legalidade de segurança pública e ação de polícia favorável, de defesa civil favorável. Relatores, Luiz Paulo, Coronel Saleme e Subtenente Bernardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução 879-21, retirado da pauta, pedido do autor. Projeto de resolução 885-21, de autoria da deputada Mônica Francisco, concede o diploma Abdias Nascimento, pós-mortem, para o Wilson Roberto Prudente. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Sérgio Fernandes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 10.022, de autoria do deputado Subtenente Bernardo. Concede medalha tiradente, seu respectivo diploma, ao major APM André Luiz Almeida de Paula. Parecida comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Indicação legislativa número 463, de 2021, de autoria do deputado Ronaldo Anquieta, que solicita ao salentíssimo senhor governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sobre a implantação de centro para o Olímpico do Estado do Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. Parecida comissão de indicação legislativa, favorável, relator, deputado Alexandre, que não aploque. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 6279, de 22, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, determina o tombamento com o patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, a Feira Agroecológica de Teresópolis, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Agricultura, de Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira e Assuntos Municipais. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, ao deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, nono projeto de pauta, PL 6279, de 22, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que determina o tombamento como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro da Feira Agroecológica de Teresópolis. O parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar. Parecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Agricultura, presença designa a relatora, deputada Marta Rocha. parecer favorável, nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputada Tia Ju. Está ligado, eu liguei. Sr. Presidente, o projeto de lei nº 6279, de 22, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que determina o tombamento como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro da Feira Agroecológica de Teresópolis. Eu acompanho, pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimentos Regionais, acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão, não é? Para discutir. Para discutir, Samuel Malafaia. Rapidamente, não propriamente uma discussão, mas dizer que esse projeto é de uma importância fundamental. O deputado Valdeque Carneiro foi muito inteligente, muito sábio em fazer esse projeto de lei para tombar essa feira que defende produtos que só fazem bem. E a gente tem que preservar, de alguma forma, aqueles produtos e fazer com que a gente se alimente melhor, livre de agrotóxicos. Então, é um senhor projeto, eu vou votar favorável. Obrigado. Ok. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, o projeto de lei 6279, de 22. Seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Em discussão, única, projeto de resolução 1444, de 22, de autoria da deputada Célia Jordão, concede medalha a Tiradentes, seu respectivo diploma, ao capitão tenente da Marinha do Brasil, senhor Arnaldo Amirato Dias, pedindo de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa. Para emitir pareceres pela Comissão de Normas Internas, deputado Márcio Canella. Com pareceres emitido em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação. Seus que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai à promulgação. Pela ordem, presidente. Nada mais a tratar do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, passa a palavra para a deputada Dani Monteiro. Presidente, queria agradecer a presença dos estudantes de Maricá, ver a nossa juventude ocupando esse espaço, propondo política, que fala sobre a democratização, presidente, dos espaços das escolas. Mas, infelizmente, a aprovação aqui, até para trazer para vocês, o projeto retornará para a pauta, porque ele veio em primeira, recebeu emendas, parecer da CCJ, ele foi totalmente adequado à nossa legislação. No entanto, alguns deputados que hoje nem mesmo estão em plenário, nem mesmo marcaram presença, protocolaram emendas no projeto, de modo que ele sai de pauta. Ele retorna numa próxima pauta, após passar pelas comissões, mas para nós, que queríamos aqui hoje garantir essa vitória aos estudantes de Maricá, aos estudantes da rede, de modo geral, que vieram aqui para ver a aprovação do projeto, para dialogar com os deputados, infelizmente, é um cenário onde há um esvaziamento desse espaço da casa. Há deputados aqui muito comprometidos com o andamento da pauta e seguem nesse espaço, deputado Luiz, deputada Marta, sempre atuantes e presentes, mas não é uma realidade dos 70. Infelizmente, hoje, o nosso projeto, mesmo com o deputado fora, aqui do plenário, ele recebe emendas e sai de pauta. Presidência, convido a deputada Marta Rocha para ocupar a presidência. Estamos no expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Eu quero, antes de passar a presidência à deputada Marta Rocha, saudar a comissão da mulher, saudar a deputada enfermeira, a Rejane, a deputada Tia Ju, a deputada Renata Souza, a deputada Marta Rocha, a deputada Célia Jordão, a deputada Zeidã, a deputada Adriana. Ok? Parabéns. Obrigado, deputada Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presentes aqui em plenário ou que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores, da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, o plenário hoje está eivado de balões, de bolas rosas, como um chamamento para a importância do mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama. Dito isso, senhor presidente, eu queria registrar que a Assembleia Legislativa sempre pontua com muita clareza a necessidade imperiosa de marcar as datas que iniciam-se campanhas preventivas extremamente necessárias para que a incidência do câncer não esteja nos níveis que se encontram no nosso estado do Rio de Janeiro. mas ao mesmo tempo todos nós sabemos que tem três tipos de cânceres que são os que mais crescem, evoluem e mostram a fragilidade do nosso sistema de saúde. É o câncer de pele que pela nossa estatura de insolação é o que mais ocorre em nosso estado. Mas de uma maneira geral, exceto o melanoma, ele não tem a gravidade e o índice de mortalidade que tem os cânceres de mama e de próstata. mães em relação ao câncer de pele tem sempre a recomendação sempre a recomendação do uso do filtro solar principalmente deputada Tia Ju para aqueles que tem pouco cabelo como eu porque a cabeça foi feita para ser protegida e não para suportar os raios solares diretamente. Mas também é sempre importante fazer o rastreamento dos sinais que vão se reproduzindo ao longo das nossas vidas no nosso corpo porque a grande imensa maioria são sinais benignos mas nada impede de aparecer um melanoma e aí a intervenção cirúrgica se faz necessária e urgente. Continuando senhora presidente na mulher o câncer de útero e o câncer de mama deputado Eleomar são problemas gravíssimos e aí vem o primeiro drama mesmo que detectado precocemente o nosso sistema não é capaz de dar conta nos remédios para curar esse câncer quer seja a cirurgia quer seja a quimioterapia quer seja a radioterapia ou todos esses elementos conjugados as filas dos cisreg são imensas e muitas vezes quando a pessoa vai ter o atendimento a metástase tomou conta do organismo em relação ao homem o mesmo acontece principalmente com câncer de próstata uma vez deputado Eleomar Coelho eu li um artigo triste sim o senhor teve essa possibilidade mas um artigo triste porque se todos os homens realmente fizessem os exames precoces de câncer ver a qualidade da próstata e fazer o PSA o volume de pessoas que precisariam atendimento médico seriam tão grandes que o sistema colapsaria e o sistema já está colapsado então estou trazendo num dia como hoje de muitas bolas rosas para lembrar o mês de outubro a necessidade já que a gente está finalizando o período eleitoral faltam 11 dias para escolher presidente da república e de muitos governadores de diversas unidades federativas que esse tema saúde possa ser dado a ele a relevância devida porque deputado Eleomar Coelho o senhor sabe bem disso não chega não para o número de demandas de pessoas com casos tristíssimos que precisa desatendimento e não consegue em geral estão na fila do CISREG e muitas vezes aguardando a sua hora fatal porque nem atendidos serão e aí me surpreendo deputada presidente Tia Ju com o orçamento de 2023 deputado Valdeck Carneiro quando só de ICMS para atender anseios políticos eleitorais de redução de alíquota de combustível energia telecomunicações para 18% no mínimo vai se reduzir a receita de ICMS em 5 no mínimo bilhões de reais em 2023 se a gente imaginar que 15% dos impostos deveriam ser investidos em saúde a gente está vendo aí o orçamento da saúde 15 para os municípios e 12 para o estado a gente vê no 12 do estado o orçamento da saúde está perdendo na ordem de 600 milhões de reais e se a gente pensar na educação que o investimento mínimo é 25% 25% de 5 bilhões dá aproximadamente 1 bilhão 250 milhões então é desse tema que nós estamos tratando porque ontem houve a reunião da comissão de orçamento para a votação do parecer do relator sobre o orçamento para 2023 deputado Helio Marco ele estava presente na reunião da comissão de orçamento o orçamento na semana que vem virá a pauta para duas discussões e depois das duas discussões voltará a comissão para receber as emendas no sistema como preconiza o regimento interno da casa então estamos chamando a atenção porque eu verifico que os decretos os três decretos do governador editados deputado Helio Marco ele isso agora vale em primeiro de julho de 2017 isto é a 90 dias das eleições subtraiu sete meses de recursos do ICMS para o ano de 2020 aliás agora pode usar a máquina pública colocando recursos aonde quiser com o objetivo eleitoral até pouco tempo isso não era permitido eu queria lembrar deputada presidente Tia Ju que o parlamento fluminense suspendeu a entrega de medalha tiradentes no período eleitoral mas pode usar o orçamento público para fazer generosidade eleitoral para isso pode enquanto as pequenas questões são colocadas como imprópria o dinheiro com o dinheiro público pode fazer tudo o que se quiser e bem entender senhor deputado Elianmar Coelho se o senhor abrir qualquer jornal do dia de hoje e o senhor assessor pratinha não vai me deixar mentir vamos ter aí mais de um bilhão de reais já dados pela Caixa Econômica Federal para empréstimo consignado em cima de benefício assistencial em pleno período eleitoral já foi mais de um bilhão de reais tudo pode desde que o propósito seja a reeleição e eu fico abismado como as instituições de controle não se posicionam agora mesmo vi uma notícia que o Ministério Público do TCU pediu informações à Caixa Econômica Federal para verificar se esse tipo de empréstimo é de caráter de benefício social ou de meramente de caráter político eleitoral quem está dizendo isso não é só esse deputado é o Ministério Público do Tribunal de Contas da União estou dando esse exemplo porque nessa área de combustível energia e telecomunicações período eleitoral se pintou e bordou e a conta vai chegar vai chegar quando? no orçamento de 2023 bom mas isso está vigindo inconstitucionalmente por um decreto do governador governador não pode reduzir a alíquota de ICMS por decreto e sim por projeto de lei aprovado por essa casa legislativa não queria chamar atenção sobre esses pontos porque o dia 30 deputado Dionísio Lins se aproxima aliás vai ser um mês de intensas emoções a começar pelo dia de hoje que teremos a decisão da Taça Brasil no jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã às 21h45 e no dia 29 via 29 a decisão da Libertadores das Américas Flamengo e Atlético Paranaense lá no Equador a vésperas das eleições dia 30 então grande movimentação e tensões quer seja da área do pão e circo quer seja da área da política a acometer nossos corações muito obrigado senhora presidente próxima oradora escrita é nobre deputada Renata Souza a vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados que ainda estão aqui no plenário muito importante o dia de hoje que essa casa fez finalmente a abertura do outubro rosa garantindo aí o debate tão necessário com relação ao câncer de mama que entre os cânceres que a gente tem essa doença tão terrível para a nossa humanidade é a que mais mata mulheres no Brasil então o câncer de mama é um debate importante para que a gente possa fazer não só apenas no mês de outubro no outubro rosa mas também durante todo o ano afinal de contas o câncer ele não vai esperar que chegue um mês específico para poder proliferar em alguma mulher muito pelo contrário é para isso inclusive que a gente precisa de ações contundentes nessa casa para a produção de políticas públicas que deem conta não só da prevenção do câncer de mama mas também do cuidado quando essa mulher é diagnosticada mas a saúde no Brasil em especial no Rio de Janeiro tem um processo de tanto desgaste com relação ao orçamento que a gente sequer consegue que as nossas mulheres sejam diagnosticadas preventivamente para assim ter um tratamento adequado porque sabemos que quanto mais rápido se descobre uma doença como essa a probabilidade dessa mulher ser curada do câncer é enorme então nesse sentido senhora presidenta fizemos o debate hoje nessa manhã nessa casa trazendo exatamente pessoas que não só estão aí ultrapassando essa doença tão maligna e maliciosa que se apodera do corpo das mulheres mas não só isso também trazendo o debate da importância de políticas públicas que assegurem a essa mulher o direito à saúde integral então nesse sentido senhora presidenta eu fiz questão de ressaltar no nosso encontro de que orçamento é o que determina a prioridade de um governo com as determinadas pastas com as determinadas políticas públicas então se se não há orçamento para a saúde da mulher isso significa que não há a priorização da saúde dessas dessas mesmas mulheres e esse foi algo que o nosso mandato fez o diagnóstico ao se deparar sobre o orçamento do governador Cláudio Castro é muito gritante que quando a gente vê uma monta inicialmente prevista de aproximadamente 98 milhões para as mulheres e aí dividido desde educação saúde campanhas permanentes mas quando a gente olha a execução desse orçamento a gente não chega sequer no orçamento empenhado em 27% desse orçamento inicial e quando a gente vai ver empenhado é uma coisa liquidado é outra e pago é outra no liquidado chegou apenas deputada Tia Ju a 8% ou seja as mulheres do estado do Rio de Janeiro teve empenhado por esse governo 8% de 27% de um de um recurso que não garantiria ali a sua prevenção do câncer de mama por exemplo já que a gente está falando da saúde da mulher e outras doenças são iminentes mas a gente está falando de uma política de vida que é essa contradição que a gente vive nesse momento nesse país entre a política da vida e a política da morte o mesmo aconteceu com a política da morte aplicada pelo presidente da república Jair Bolsonaro que tirou recursos da saúde em especial da saúde da mulher e isso é replicado aqui no estado do Rio de Janeiro a partir do governo Cláudio Castro eu inclusive fiz todo um levantamento a partir do nosso gabinete de como esses recursos não foram aplicados de maneira correta ou sequer foram empenhados inclusive fiz uma representação para o procurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro para que pudesse fazer uma investigação com relação aos recursos que deveriam ser colocados para as mulheres e no entanto a gente não teve 27% desses recursos aplicados e quando a gente olha para esse volume de 27% de um recurso inicial foram liquidados apenas 8% ou seja é um escárnio é uma vergonha para nós mulheres que dependemos não só de políticas públicas para ter acesso a saúde acesso a direito mais básico mas a gente vê nesse momento onde estamos no outubro rosa num mês onde a gente deveria estar aqui debatendo campanhas permanentes de prevenção ao câncer de mamba e o que a gente vê aqui é exatamente a negligência a omissão de um governo que não aplicou recursos necessários à saúde da mulher no estado do Rio de Janeiro e isso se reproduz também no âmbito nacional afinal de contas são dois governos muito comprometidos uns com os outros e que reproduzem uma lógica perversa para a vida das mulheres nesse país e nesse estado afinal de contas falei aqui no início da minha explanação que prioridade de políticas públicas se evidencia a partir do orçamento destinado para aquela determinada política para aquela determinada política pública e não é isso que vemos com relação às nossas mulheres então a gente sabe que o câncer de mama ele tem cura mas para isso é preciso que ele seja diagnosticado preventivamente que essa mulher possa fazer no sistema único de saúde todos os exames necessários para que pudesse coibir e ter uma sobrevida diante de um diagnóstico tão difícil de ser assimilado não só para essa mulher como para toda a sua família com relação ao câncer de mama então senhora presidenta o que a gente está trazendo aqui no dia de hoje onde essa assembleia legislativa se vestiu de rosa digamos assim para lembrar do outubro rosa da importância da saúde da mulher da importância do combate ao câncer de mama é a gente aqui dentro dessa casa que também tem a obrigação de fiscalizar os recursos que o governo não tem empenhado para uma política tão essencial para a vida das mulheres então de novo volto a repetir o que a gente tem de diferenciação é a política da vida contra a política da morte o governador Cláudio Castro aplica a política da morte quando não traz os recursos necessários e importantes para respaldar a saúde das nossas mulheres o governador e que está irmanado com o presidente da república Jair Bolsonaro também replica essa lógica no âmbito nacional e tira recursos da saúde tira recursos da saúde da mulher e não traz um elemento tão fundamental para a vida dessas mulheres que é o cuidado da sua saúde então esse foi um debate que nós fizemos aqui a partir da comissão de defesa dos direitos da mulher presidida pela nossa querida deputada enfermeira Rejane eu sou vice-presidenta desta mesma comissão e trago aqui um debate que precisa ser sério sério investimento em saúde não é gasto então o que a gente está vendo é um escândalo acontecendo não só no estado do Rio de Janeiro como no Brasil inteiro então chego aqui nessa debuna não só para denunciar como já fiz para o procurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro mas também para implicar todos os deputados e deputadas que se comprometem com a vida das mulheres que possam também se pronunciar afinal de contas o que vemos é a negligência é a omissão e é no final das contas termos essas mulheres que sofrem com câncer com câncer de mama serem aí as principais vítimas da truculência do machismo do racismo porque quando você coloca a lupa sobre essas mulheres são mulheres pobres pretas que estão morrendo que estão sucumbindo porque não conseguiu chegar a um exame de mamografia que não conseguiu chegar a ter uma prevenção correta e depois que descoberto e diagnosticado o câncer não teve uma rede de proteção uma rede de acolhimento que pudesse fazer com que essa mulher tivesse uma sobrevida então o que a gente traz aqui é um debate central sobre a política da vida sobre a política da vida das mulheres que está sendo colocada em xeque pelo governo federal com Jair Bolsonaro e aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro em xeque e a gente viu isso no orçamento e eu posso detalhar já detalhei mais cedo aqui no debate que nós fizemos o quanto o governo Cláudio Castro não aplicou os recursos necessários para a vida das mulheres no âmbito do estado do Rio de Janeiro em especial para a prevenção do câncer de mama então fica aqui a nossa solidariedade a todas aquelas mulheres que hoje sofrem com câncer em especial com câncer de mama e que tem aqui no nosso mandato na nossa construção uma referência para continuar lutando pela vida das nossas mulheres muito obrigada tia Ju próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão com a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa tarde a todos e a todas aqueles que nos acompanham pela TV Alerj pelas redes sociais nobre deputada tia Ju que preside esse expediente final é com muita alegria que eu venho a essa tribuna para falar também sobre o Outubro Rosa um mês que nos remete a todos novamente essa reflexão da necessidade das boas práticas e das boas políticas que são direcionadas às mulheres principalmente no que diz respeito à saúde da mulher que tem uma especificidade própria e que demanda do poder público com uma atenção especial eu quero aqui dizer e noticiar também que em diversas reuniões que fiz e conversando anteriormente com vossa excelência também reforçado através de seu pedido fizemos uma indicação ao secretário de estado de saúde a questão da necessidade do retorno do atendimento dos exames de imagem direcionados à saúde da mulher tão necessários para que haja uma descentralização na prestação desses serviços e também com a redução das filas e essa indicação não só foi acatada pelo secretário Alexandre Kiep como também pelo nosso governador Cláudio Castro que tem executado políticas públicas não só na área da saúde voltados para a necessidade da mulher fluminense como também nas áreas que dizem respeito à geração de renda principalmente às mulheres mais vulneráveis e também na política pública de educação através do programa Mãe que fala de mulheres em apoio à educação no resgate das nossas crianças e jovens que estão com infrequência escolar com evasão escolar então são programas direcionados à mulher vulnerável e que defende justamente a questão da geração de renda no apoio a todas essas mulheres então eu quero fazer aqui essa fala justamente num caminho contrário ao que foi debatido não só na parte da manhã que fala de uma política pública mas que infelizmente foi politizado a necessidade da política pública voltada para mulheres sim mas a questão do debate foi politizada e novamente levado para o lado polarizado que nós estamos aí vivendo no segundo turno das eleições é com toda certeza que quando falamos de mulheres a pauta ela é comum não só apenas as parlamentares não é que vem de uma matriz ideológica de esquerda mas também as de centro e as de direita defendemos todas as necessidades das verdadeiras políticas voltadas para as mulheres então o único senão aqui na questão da audiência que se passou na parte da manhã nesta casa foi a questão da politização do debate levando para a questão do segundo turno das eleições então faço aqui também agora menção a questão da presença dos jovens que vieram acompanhar o projeto de lei 6.200A que trata de um projeto que nasceu de debate dos jovens que participam do programa específico que a LERJ disponibiliza que são jovens parlamentares e recebi inclusive uma mensagem de um deles que é natural de Angra dos Reis solicitando meu apoio a esse projeto com certeza teve esse meu apoio e nessa segunda-feira também recebi na LERJ um grupo de jovens que participam de programas sociais em Angra dos Reis numa visita guiada não só o Palácio Tiradentes como também aqui na nova sede da LERJ saíram bastante impressionados com todo o processo legislativo com a atuação dos parlamentares na casa com todas as regras que regem o parlamento fluminense e essa prática inclusive quero agradecer aos guias jovens que acompanharam essa juventude vinda de Angra dos Reis porque isso vai se tornar com toda certeza uma rotina aqui do nosso mandato a trazer toda a juventude para conhecer os trabalhos do parlamento fluminense queria também nesse momento parabenizar a deputada Tia Ju pelo seu projeto que fala da guarda subsidiada na ocasião em que fui secretária de assistência social no meu município e logo em seguida ter cursado uma pós-graduação que falava da primeira infância e eu ainda como secretária propus ao prefeito e fiz a construção desse projeto de lei no meu município que fala não só da guarda subsidiada como também da família acolhedora com o objetivo único de paulatinamente ir desinstitucionalizando as crianças para que elas possam de fato ter através de ambos esses programas o convívio parlamentar o convívio familiar e fui buscar inclusive deputada Tia Ju o exemplo do que é praticado no município de Cascavel no Paraná porque lá o município de Cascavel já não trabalha muito tempo com a lógica do acolhimento institucional mas sim com a família acolhedora e com a guarda subsidiada e que agora também com esse seu projeto o projeto de sua autoria passa a ser uma diretriz para os demais municípios do nosso estado do Rio de Janeiro que ainda não estabeleceram essa política municipal como já o fiz em Angra dos Reis em 2020 então encerro aqui a minha fala agradecendo a todos aqueles que estiveram acompanhando a sessão na tarde de hoje que foi uma uma tarde bastante especial porque tratamos de temas relevantes então uma boa tarde a todos e a todas que retornem a todos com Deus as suas residências não havendo mais oradores inscritos antes de encerrar a sessão saudar aqui o deputado Rodrigo Amorim que está nos trazendo a deputada eleita Gisele Monteiro seja muito bem-vinda mais uma mulher para esse grupo de trabalho aqui nosso crescemos com mais sete mulheres nesse parlamento estamos crescendo né Célia aos poucos e também o deputado federal será muito bem-vindo em Brasília também mas assim como os homens já são maioria eu foquei só nela então seja muito bem-vindo ser feminista seja muito bem-vindo mas saudá-la nos colocar à disposição eu deputada Célia aqui nós mulheres somos muito unânimes na pauta de mulher somos todas juntas e unidas né na pauta é claro em outras pautas ideológicas a gente a gente se separa não é o caso da Célia que a Célia é até mesmo a pauta ideológica minha seja muito bem-vinda e sinta-se acolhida pelo parlamento que a gente possa ter uma legislatura aí é muito exitosa e com certeza teremos mais políticas aí voltada para as mulheres mostrando que as mulheres de centro e de direita também sabem fazer e pensar políticas públicas para os mais vulneráveis quem me conhece sabe o meu slogan de campanha desde a primeira campanha trabalhando pelos que mais precisam e trabalham políticas que majoritariamente são vistas como políticas de esquerda mas é um grave erro porque são políticas sociais são bandeiras sociais que nós também de direita e de centro sabemos cuidar e defender muito bem então seja muito bem-vinda exemplo disso a deputada Célia esposa do prefeito na época foi secretária de assistência tanto ela como eu secretária de assistência social a assistência social só cuida da vulnerabilidade a deputada Célia foi muito exitosa enquanto secretária de assistência do município de Angra do Geis e não sou eu que digo mas todos que estiveram ali no período da minha gestão 2020 em plena pandemia o deputado Rodrigo Mourinho foi um que nos remeteu diversos requerimentos de informação todos nós respondemos e procuramos fazer então todo mundo comenta isso que eu era a única secretária que respondia e sempre responderei se eu voltar novamente ao executivo ali estarei respondendo os requerimentos e atendendo a todos todos os deputados todos os vereadores a todos que nos procuram e a gente graças a Deus conseguiu fazer uma boa gestão no meio do caos porque era exatamente foi exatamente no começo da pandemia então a gente sabe fazer política para o pobre também muito bem estamos no outubro rosa deputado Rodrigo Mourinho na luta e no combate em defesa do câncer de mama que ainda é o que mais mata as nossas mulheres e vamos avançar tem diversas ações aí já propostas pelo nosso governador Cláudio com a ajuda da primeira dama Annaline e a bancada feminina e a gente tem certeza que vamos avançar bastante nisso não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos e todas uma ótima tarde aqui o deputado Rosenberg o deputado mais baixinho do parlamento aqui tenham todos uma boa tarde deputado Márcio Canela também boa tarde boa tarde a todos e todas declaro encerrada a presente sessão na Indiana quão devem ser assim